E aí, rapaziadinha, começando mais um vídeo do canal Estilos, Adriano. Galera, chegaram as luvas aqui pra mim, rapaziada, do AliExpress, tá? Galera, deixa eu falar pra vocês essa questão aqui. Eu não sei nem como é que eu não fui taxado, rapaziada. Isso aqui é 8 e 7 luvas, rapaziada. A declaração, acredite se quiser, vou tirar um print, tá? Vai passar um print já já pra vocês de 194 dólares, galera. 194 dólares, rapaziada. Meu Deus do céu. Aqui tá marcando... 4, 7, 8, 9, parece que 10. Tá marcando 10, galera, mas eu não sei se esses 10 não, entendeu? Só luva de goleiro, tá, rapaziada? Então, 194 dólares vai passar o print agora pra vocês, ó. Virei, rapaziada, o print? Então, rapaziada, eu não sei como é que eu passou. Se taxa, eu vi uma taxa muito pesada e eu não ia pagar não, tá, rapaziada? Então, eu ia deixar voltar, mas graças a Deus não taxou. Vamos abrir aqui pra ver como é que vieram essas luvas. Lembrando que eu não comprei mais luvas, né, galera? Eu tô comprando mais por causa que... Que alguns goleiros estão pedindo, né? Então, eu tô trazendo. E muita gente também que é goleiro, né, galera? Então, assim... Não aconselho fazer o que eu fiz aqui, galera. Principalmente no AliExpress. No AliExpress, eles declaram um valor baixo. Porém, aqui foi mais de mil reais de luva, né? Então, eles declaram o valor quase... É total, pode-se dizer, né? Então, assim, não aconselho, né? Nem eu fiz isso aqui, mas não aconselho ninguém fazer isso. Pede de duas em duas, uma em uma, entendeu? Porque eu não sei nem como é que eu fui taxado, beleza? Então, se inscreva no canal pra estar ajudando a gente. Pra ter aí seus cem mil inscritos, né? Que a gente vai bater, que eu sei. A plaquinha aqui, tá, rapaz? Eu já tô falando pra vocês. Já se inscreveu. Tudo certinho. Segue os Instagrams também, que é de ser uma importância. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece por lá. Essas luvas vão estar lá daqui a pouco, tá? Eu vou postar daqui a pouco. E é isso, beleza? Meta maroto aqui vai ser de mil likes, tá? Que é um vídeo que vai ser muito louco. Que eu tô vendo aqui. Só pela declaração já endoidou tudo aqui, galera. Então, 800 likes. Mil likes, quer dizer. Já bota aí já pra bater, beleza? O vendedor foi... Foi paia, né, galera? O vendedor. Declarar esse valor todo, né? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, galera. É sete luvas. Não é dez, ó. Aqui tá... Quatro, sete, oito, nove, dez. Não é dez. Beleza? Então... E esse aí foi o print que eu deixei pra vocês. Beleza? As luvas são essas, rapaziada. Primeira vez que eu compro essas luvas. Vamos ver como é que vieram. Futebol Predator Pro. Ó, isso aqui é bonito. Bora ver como é que ela veio. Tamanho nove, né? Que a gente pediu. FDS Sport. Olha aí, galera. O tamanho dessa. Branca, né? Vocês vão falando, tá, rapaziada? Como eu já falei no outro vídeo, eu não entendo de luvas, tá? Não entendo. Muita gente falou que aquela luva lá é boa. Principalmente os goleiros que eu falei que é conversar, né, galera? O goleiro falou que elas são boas também, tá? Então, vocês falaram que são boas. Então, pronto. É boa, né? Vamos ver essas aqui, que é outra marca, né? Essa aqui é da... É a mesma daquela ali, só muda a cor. Olha aí, rapaziada. Essa também, pretona, né? O símbolo laranja. Algumas partes laranja. Beleza? Então, essa aqui. E essa aqui já é dessa. Já já eu mostro de perto pra vocês, tá? Não se preocupe. Essa daqui já é uma... Acho que são tudo da mesma marca, né, galera? Só muda algumas coisas, né? Os detalhes. Olha aí, rapaziada. Essa é bonita, hein, rapaziada? Essa tem uma pegada boa. Pode ser muito boa também. Essa. Beleza? Deixa essa aqui aqui já. Essa é a verde, que é a mesma daquela. Eu acho que as outras são todas iguais, né? Só vai mudar nas cores. Olha aí, rapaziada. Essa aqui também. Vocês falam aí, rapaziada. O que vocês acham? Vocês acham que são boas, né? Eu mesmo. Essa aqui é outra marca. Não é igual aquela outra não, tá? Não sei se ela é tão boa, né? Isso é bom. Isso é um feedback, né? Você quer goleiro aí, ó. Já fala logo. Madre, isso aí não é boa, não. Essas aí é boa. Pode falar. Se não for boa, pode falar também, rapaziada. Mas pela pegada aqui, parece ser boa, né? E essa é laranja, né? Galera, também. Essa laranja também é muito linda, hein? Material bom, né? E essa verde é igual essa aqui, tá, rapaziada? Também vou abrir ela. Ó, igual essa. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Galera, valores vão passar agora pra vocês, de cada uma. Acho que foi... Essas aqui foi tudo igual, tá? Acho que até aqui. Essas aqui, se for igual, vai ser também. Se não for, vai passar o valor diferente, tá? Então, esses foram os valores. Beleza? Então, valores foram esses, tá? Vou mostrar de perto pra vocês. Depois eu vou fazer um review dessas lobos, tá? Hoje vai ser só um box mesmo. Depois fazer um review, pegando nela, botando. Tudo certo. Mais de antemão, vou só mostrar pra vocês aí. E viram pra encerrar o vídeo. Mostrar essa verde logo, rapaziada. Qualidade dela. Top, né? Olha só. Pegada boa também, galera. Essa aqui é da FD Sport. Essa aqui também é a mesma coisa. Só muda a cor. Tá? Vai ser muito boa também. Essa é FD Sport. Essa é uma FD Sport também. Né? A marca. Uns grips dela, né? Aqui. Aqui. Essa aqui também é muito bonita. Essa também. Top de linha também, galera. Show de bola. E essas duas aqui. Eu acredito que essas duas são os modelos mais antigos. Que eu já vi essas duas. São modelos mais antigos, tá? Não deixa ser uma luva bonita. Porém, não sei se é boa. Tá? Deixa nos comentários. Como eu tô falando pra vocês. Pra gente saber juntos. Beleza? Então, essas foram as luvas, tá? Depois eu vou fazer uns detalhes delas. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Beleza? Foi um vídeo mais rápido. Passei pra vocês o print. Tudo certinho. Os valores. Depois eu vou fazer uma análise delas. Pegando. Colocando na mão. Sentindo nelas. E venho pra dar a resposta pra vocês, tá? E também vou falar com os goleiros. Pra ver os feedbacks deles. Pra mostrar pra vocês. Mas deixa nos comentários também. Você que é goleiro aí. Que entende, tá? Pra gente ver aí o que vai ser de avaliação dessas luvas, tá? Tô na loja ainda. Fechei só pra fazer esse vídeo. Mas já vou voltar agora. E esse vídeo já sai hoje. Beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. E... E... Não, calma aí, né? E, 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 e... Esquece!